Bem-vindo à terra do sol, dos rios, das praias e belas paisagens. Quem chega, encontra aqui sorrisos, diversão e beleza sem fim. Uma cidade que tem história, que dá orgulho de contar, tem uma rica cultura. Essa é a nossa Rubinéia. Aqui o sol se abre abençoando quem chega. E a natureza nos presenteia pedindo pra gente voltar. Nossa cidade é nosso presente. E pelo futuro, vamos lutar. Parabéns Rubinéia, pelos seus 70 anos.